Queridos seres de luzes, vocês são maravilhosos! Muito bem-vindos aqui a mais uma live do Ser das Estrelas. Mais uma vez conectados à força da energia da paz, do amor e da luz. Nós amamos estar com vocês e temos a certeza de que vocês também, por estarem conosco. Marlene, Lucie, bem-vindas! Daqui a pouco estaremos chamando a nossa convidada, Cate, bem-vinda! A nossa convidada de hoje, que é a Maria Aparecida, ou Maria Cida. E ela estará conosco, nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é o amor, o universo e nós. Mas, quanto tempo, não é, Marlene? Meia horinha! Delícia ter vocês nos grupos, lá no Clube do Livro, ter vocês aqui comigo, com Ser das Estrelas. Patrícia, bem-vinda! Margarete, bem-vinda! Então, gente, é muito gostoso todo esse processo que nós estamos vivenciando de expansão, onde nós estamos nos reconhecendo como família estelar, aqui na Terra. Nós estamos, nós não estamos nos encontrando por um acaso, né? Nós estamos... Tem problema não, amor? Daqui a pouco eu coloco lá a leitura. Não deu tempo entre o Clube do Livro e a live, mas daqui a pouco eu já coloco lá e aí você pode ouvir a nossa leitura. Lúdia, bem-vinda! Assim, nós somos uma grande família, uma grande família, Denise, amada, que estamos aqui e que estamos nos reencontrando. Estávamos lá no Clube do Livro e vários de nós reconhecendo a sua história na Lemúria, né? Porque o livro é Telos e Telos é uma canalização de Adama, o sumo sacerdote de Telos, que é a antiga Lemúria. E ao lermos sobre a situação na qual a Lemúria afundou, né? E a construção da nova Lemúria aqui é a Telos. Muitos de nós se emocionam profundamente. E a gente percebe que não é por acaso que nós nos emocionamos, que nós nos reconhecemos naquela história, que nós lembramos de sonhos que nos remetem àquela época. Nós somos uma família e muitos de nós fazemos parte da família lemuriana. Então, quando a gente se reconhece, é o nosso espírito, o nosso ser que reconhece. Não somos nós esse personagem que estamos aqui. Não é a Bete que reconhece, não é a Denise, não é a Bete, não é a Paula, não é a... sabe? É o ser que reconhece. É o ser que faz a movimentação. Nossa convidada já apareceu aqui, ela só não pediu ainda para entrar. Amada! Você pode fazer... Deixa eu te convidar aqui. Pronto! Já convidei a Cida. Cida! Oi! Boa noite, amada! Estou anunciando a live para alguém. Boa noite! Deixa eu ver aqui, sua voz está baixa. Da outra vez era o meu... Não, o meu som está todo alto. Fale aí. Boa noite! Se testando. Melhorou? Está baixinho, está muito baixinho a sua voz. E agora? Olha que lindinha! E agora? Está de coelhinha? Está curando um filtro. Não quero ficar bonita que nem você. Gente, isso tudo é uma delícia. Outro dia eu entrei aqui com o Matheus, e eu não ouvia o Matheus. E o problema era meu. Meu não. Tecnológico, né? Porque o meu celular vive no silencioso, então ele estava com o som todo baixo e eu não ouvia. Cida, fala aí para eu lhe ouvir, por favor. Agora, tentei aumentar aqui o som. Talvez não seja você. Talvez seja aqui, né? Vocês estão ouvindo bem o som da Cida, é isso? É. Sou eu que não estou ouvindo. Meu som está todo alto, gente. O meu também. Alguém me diz aí alguma coisa. Aurealu entrou. Isso. Fala aí para a gente. Como é que vocês estão ouvindo a Cida? Estão ouvindo um, dois, três. Aí está ótimo o som. Quem não está ouvindo sou eu. Meu Deus do céu. Como é que eu vou te ouvir, Cida, para a gente poder conversar? Você quer que eu saia e entre novamente? Não. Vamos ver aí o que é que a gente consegue. Você aumenta um pouquinho a sua voz para eu poder te ouvir. Pronto. Vai ver que é isso. Eu preciso realmente falar mais alto. Gente, a Cida está na minha terra, Natal. Está lá na Bahia, pertinho de Salvador. Então, assim, é um prazer receber aqui uma conterrânea lá de Salvador. E quando eu for para lá agora em dezembro, a gente vai se encontrar pessoalmente. Mas, por enquanto, a gente está aqui no online, ao vivo, online. com vocês. Então, você não imagina a minha alegria quando eu descobri isso. Eu já te seguia no Instagram. Seguia aqui no YouTube também. Te seguia. E aí eu falo, gente, mas que ser lindo. E aí um dia fui, conversei com você ousadamente. Te chamei no privado. E a gente conversou. E aí quando eu descobri que você era de Salvador, eu vou logo correr para ela, ganhar um abraço, ir para o colinho, que eu acho você assim, tão doce, tão meiga, tão carinhosa, que dá vontade de ir para o colo, né? Falei, está muito perto de mim. Aí perguntei, onde você mora? Em Maceió. Eu falei, ô céu! Gente, eu já estou mais perto. Eu moro em Portugal. Então, agora eu estou pertinho. Agora é fácil eu ir ali. Em dezembro a gente vai se ver, né? Com certeza, com certeza. Vou brudar meu abraço, vou ganhar meu colinho, vou te cheirar, vou te apertar. Vai, vai. Um ser de luz. Lindo. Eu adoro esses chamegos. Quando eu vou aí, o povo todo me chamega. E eu gosto desse chamego. Eu gosto de chamegar, pronto. Juntou a vontade de comigo. Gente, eu não estou exatamente em Maceió, gente. Eu estou na Praia do Francês, que é pertinho de Maceió. Então, vamos falar do nosso assunto? Falar de amor? Falar de amor. Eu tenho um amigo que ele faz assim, vamos falar do que o coração está cheio, ou pelo menos deveria estar? Com certeza. Então, vamos falar desse amor universal, dessa coisa linda, divina, maravilhosa, que está sempre disponível para a gente, que a gente muitas vezes não reconhece. Nem imagina o quanto de amor tem dentro da gente, né? Por quê? Porque a gente ainda não se percebe enquanto um ser humano que possui inato o amor próprio, né? A gente esquece. Gente, amor, o primeiro amor é o nosso, é aquele amor que está aqui dentro da gente. Está me ouvindo direitinho, Bete? Estou preocupada. Vem aí, se ajeite aí pra ver se você está me ouvindo. Gente, eu estou tentando aqui melhorar pra te ouvir. Mas está muito difícil pra gente ouvir. Pois é. Eu acho que eu vou sair de novo, vou pedir pra eu entrar de novo. É o jeito, não? O que você acha? Não, meu amor. Com o fone não melhorou nada? Nada. Gente, é complicado, né? Eu estou com uma convidada e não estou ouvindo o que ela está falando. E se eu falar mais alto, você escuta? Está sim, está melhor? Não adianta, porque as outras pessoas vão me ouvir gritando. Gente, o que é que eu faço? Vocês querem me ouvir gritando? Ó, o da Cida está baixo, mas escuto. Pois é, eu escuto ela, mas eu escuto muito baixinho, né? Então, assim, eu perco algumas palavras. E eu não tenho perda auditiva. Tá? Tenho certeza que não. Então, amados, vamos tentar a Cida, se a gente consegue. Ok, vamos lá. Se ficar ruim para você, não sei minha vida. Vou testar outro fone. Testa. Convidada a trabalhar. Pronto. Resolvido. Resolvido. Só tenho que mudar aqui de lugar. Pronto. Agora está me ouvindo direitinho. Estou me ouvindo perfeitamente. Ante alto. Agora estou adequando aqui aonde fica o celular. Pronto. Vou chegar um pouquinho para cá. Pronto. Agora a gente consegue. Não. Amados. Não. Amados. Amados, desculpem aí esse atraso, esse transtorno. Mas são coisas da tecnologia. Eu já estou me acostumando de ver quando me acontecem as coisas assim tecnológicas que eu não sei explicar, mas está tudo certo. Então, vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Gente, falar de amor é falar do quê? Falar de amor, quando a gente fala amor, amor é falar do quê? Falar de vida. É falar algo além daquilo que a gente pode expressar. Não tem como expressar amor. A gente ainda tem uma ideia pálida do amor. Esse amor humano, que já é um começo. Né? Ok? Aquele amor que a gente dá e espera receber. E se você não recebe, você começa a sofrer. E uma coisa que eu sempre digo, amor não dói. Então, se você está sofrendo, não é amor. Porque o verdadeiro amor é aquele que você sente no seu coração e é aquele que você entende o que você está sentindo, entende o que o outro está sentindo e você não cobra, não julga em se tratando do amor mais comum e que a maioria de nós busca ainda aqui nesse planeta que é o amor entre o homem e uma mulher. Então, esse amor que a gente procura, muitas vezes ele acaba desviando o seu curso natural. Por quê? Por causa das cobranças, por causa de jogo, de interesse e tantas outras coisas. Quando, na verdade, o verdadeiro amor é aquele que simplesmente acontece aqui. Aqui. Gente, acontece aqui no nosso coração. Não acontece no outro. A gente só dá ao outro. e se ele quiser receber. Quando o amor chega pra você, tudo começa a se modificar. Porque você ganha uma conexão direta com a alma, uma conexão direta com o universo. Por quê? Porque nós somos seres universais, nós temos um universo em nós, nós somos um micro-universo. e como não poderia deixar de ser também, nós temos e nós a mãe terra que também por si só já é amorosa, que também por si só já tem muito amor por todos nós. Gente, a mãe terra nos acolhe, nos abriga e olha que a gente maltrata ela e ainda assim ela é só amor e ela está segurando, segurando esse amor que agora a gente começa a sentir aqui no nosso coração. Muita gente mudou, muita gente começou a se buscar, começou a se amar. E esse é o caminho, amar a si mesmo. que quando você descobre o amor em você, pronto, é o que precisa acontecer pra você amar o outro, porque a gente só dá o que tem na gente. Se você não tem amor, então você não consegue dar. E eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte, tá doendo? Então você ainda não está amando. Pode ser qualquer nuance do amor, mas ainda não é amor, porque o amor compreende. O amor tem até um versozinho que fala isso, o amor tudo sente, o amor não cobra, o amor não julga. Gente, eu não sei agora esse versinho. Eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Eu nada seria. Então assim, e é uma verdade, e a gente acha tão bonitinho no papel, mas uma coisa é você ver, outra coisa é você ouvir, uma coisa é você saber, mas é preciso sentir. E a gente só vai entender realmente o amor quando ele começa a nascer no nosso coração. É aquele amor que você sorri para uma planta, é aquele amor que você olha um pássaro e você sente nas nuvens, você se vê ali voando, é o amor que você olha o outro e não vê defeito, sabe que ele tem, mas você está enxergando o amor divino no outro, está enxergando o amor universal no outro, o amor incondicional. Por quê? Porque está aqui, está aqui na gente. o mestre Jesus falou, ama o próximo como a si mesmo. Eu sempre digo, gente, eu amo essa frase. E ele não falou ama o próximo e ponto. Ele falou, ama o próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente precisa se amar. O primeiro amor, o amor mais bonito é o amor próprio. Porque se você é feliz, você não vai incomodar o outro, né? Já tem uma música assim, se você é feliz, gente feliz não incomoda. E é verdade. Gente que ama também não vai incomodar. Porque as pessoas que têm amor no coração, elas só querem o bem do outro. A gente não deseja mais nada, então o que que a gente quer? O que que eu quero? O que que você quer? aqui hoje, Bete? Que o amor do nosso coração, que a gente consiga acessar o coração de cada um que tá aqui. O verdadeiro amor, ele transborda, né? Ele transborda. Eu acho que eu ainda não tenho esse amor que transborda, tá? Você tem. Mas eu tô no caminho. Você tem esse amor que transborda e eu vejo nitidamente isso. Mas o importante é a gente entrar no caminho do amor. O importante é a gente dizer, gente, o amor está em mim. Eu só preciso descobrir. A gente precisa fazer o papel do espanador de nós mesmos. muitas vezes os sofrimentos, os traumas, os bloqueios fazem com que a gente feche o nosso coração. E aí acontece algo muito doloroso, você não sofre mais, mas você também não ama, você também não é feliz e vai ficar naquela coisa morna, naquela história deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é preciso que a gente olhe pro nosso coração, é preciso que a gente olhe pra nossa dor do eu, mas tá no passado, eu sou responsável por mim agora e eu quero descobrir esse amor, esse amor que os poetas falam, esse amor que os músicos falam, esse amor que estão nos versos e nos poemas, esse amor que está em nós, esse amor que vem, ó, da fonte divina, porque Deus, a fonte criativa, não ia fazer uma imagem, semelhança dele que não tivesse amor, que não fosse amor, que não fosse luz. e a gente se... O universo todo é amor. O universo todo é amor. E a gente precisa olhar pra esse amor que pode ser que ainda esteja um pouco distante de nós no sentido do amor incondicional, do amor que doa, sem nada esperar. Mas, gente, se esse amor chegou pra você e hoje eu até publiquei algo nesse sentido, se esse amor chegou aqui no seu coração, só tem um intuito, te curar, fazer crescer e te levar pra luz. Posso continuar falando? Porque se você deixar, eu vou falando aqui. Nesse processo, nesse processo que nós estamos, né, de transição e de ascensão planetária, nós precisamos desenvolver, desenvolver não, é acessar a nossa habilidade maior, que é a habilidade de amar. Nós viemos aqui para amar, nós viemos aqui para aprendermos a ser felizes. e ser feliz perpassa por amar. Não tem como a gente ser feliz se a gente não tiver vibrando no amor e na paz. Para mim, esses são os três pilares básicos, né, do nosso acessado à expansão da nossa consciência. Nós expandimos e podemos nos conectar e nos reconhecer expandidos quando a gente está vibrando nessas frequências. que é da paz, do amor e da alegria. E, gente, o amor leva a gente para um espaço tão grandioso, tão perfeito, que é indescritível, é quase impossível a gente descrever, né, Cida? A gente usa essa nossa linguagem porque a gente precisa trazer uma imagem ilustrativa para que a gente possa compreender, né, mas o verdadeiro amor, ele é ele é absolutamente sutil, né, ele é absolutamente impalpável, ele é indescritível, mas ele é infinitamente poderoso e potente. então, como a Cida está falando, né, o amor ele começa de dentro e ele precisa ser primeiramente o amor próprio. Ama-te a ti mesmo e depois ao teu próximo. E amar a si mesmo é um dos trabalhos internos primordiais de quem está escolhendo ascender. Primordial para aquele ser que está despertando. É primordial, não adianta eu querer amar quem quer que seja se eu não me amar. Lembrando que tudo é energia e tudo é ressonância. A gente está sempre ressoando com aquilo que a gente está vibrando. O universo traz para a gente ele lê a vibração, ele não lê o nosso pedido mental. Ele lê o que a gente está vibrando. Se a gente não estiver se amando chegar para a gente vão ser mais experiências de não amor próprio. Então, assim, estamos escolhendo ascender, estamos escolhendo viver uma nova realidade vai para dentro. Vai se conhecer e sobretudo te amar. E se amar significa sair do auto julgamento e da auto culpa. É importantíssimo isso. Pode continuar aí, minha amada. Ai, pode continuar, você que está ótima. A Juliana disse aqui que hoje ela falou exatamente isso que eu falei com as mesmas palavras. Olha só, querido, né? O amor também é isso. O amor é sincronicidade. O amor é conexão. é você entender o outro sem precisar de palavras. Ou melhor, é você sentir o outro sem que o mundo precise te dizer nada. E daí, quando você fala que a gente não tem palavras para definir o amor, porque realmente a gente não tem, a gente só vai saber o que é o amor quando a gente começa a sentir. E mais uma vez, eu repito, amor não dói, quem ama não sofre. Parece estranho, né? Até paradoxal mesmo, mas quando a gente ama verdadeiramente, a gente não sofre, porque a gente passa a compreender tudo, porque a gente o que a gente tem aqui é a fonte divina, é o amor de Deus. E esse é o nosso primeiro contato com a luz. É se preencher de amor. Então, aí você vai dizer assim, ah, mas aconteceu algo. A gente sente tudo o que acontece e entende o porquê do que acontece. Eu recebi uma mensagem dos arquiturianos, Bete, a coisa mais linda, sabe aquela bronca amorosa? Aquele bronca amorosa de um ser que quer puxar o outro, porque a gente tem muito disso. Eu ainda tenho aliás, eu acho que eu sempre fui assim e ainda tenho. Eu gostava de um filme e eu queria que a pessoa gostasse e assistisse. Eu lia um livro e saia indicando pra todo mundo. Quem não passou por isso? Não é? Assim, é aquela vontade de trazer, gente, olha, conhece isso aqui, que isso aqui é bacana. Gente, sente o amor e eu estava começando a entrar nisso, né? E aí, essa semana, eu vi essa mensagem onde diz assim, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender que o amor vai chegar pra cada um no momento certo e cada um em si vai descobrir a forma de amar pra chegar no momento correto e transbordar esse amor. Então, quando você transborda, você já está exercendo a sua mestria, porque os mestres faziam isso. Os mestres não diziam o que um ou outro devia fazer, eles simplesmente eram o amor, amor que transbordavam. Então, como você lembrou, a nossa assinatura energética é o amor. Se você chega e você transparece amor, transparece alegria, se dentro de você as pessoas que se aproximam vai perceber o que está aqui dentro de você. Essa é a sua assinatura energética, é a nossa assinatura energética. Então, a bronca veio assim. Bronca que eu digo, gente, viu, né? Bronca mesmo, mas do lado não, né? Ela queria... O seuzinho de orelha. É, como eu quero receber uma bronca dessa todo dia? Então, eu vou falar aqui porque até como terapeuta eu tenho às vezes a ânsia de ajudar meu paciente a, sabe? A trazer ele pra realidade e aí eu preciso respeitar o tempo de todo mundo também. Então, assim, quando a gente quer porque quer que alguém entenda o que é amor, sinta o amor, vou dar o amor que é o tema de hoje, né? sinta o amor e aquela ânsia de fazer com que o outro perceba seu amor ou sinta seu amor, você acaba fazendo com que a pessoa venha até você e ela pode não sustentar isso e cair porque ela não está pronta. Ela precisa se aprontar como a borboleta, né? Pra voar precisa aprontar as asas. Então, talvez o que eu sinta possa chegar até o outro e o outro possa dizer não, ela está certa, então eu vou e aí vai cair porque a gente não está pronto pra amar. Ou então fico eu daqui puxando o outro pro amor e ele vai subir. Mas quando ele subir ele vem se machucando porque ele também não está pronto, eu estou puxando. então o grande segredo é querer, é o autoconhecimento. O grande segredo do amor é olhar pra si como um ser divino, é olhar pra si como imagem e semelhança da fonte divina. E aí a gente não se cobra, a gente se entende, se compreende e a gente pode olhar pra esse amor e dizer é meu. É meu. Gente, isso não é amorzinho não. Esse amor próprio, esse amor também pertence e eu vou dar a quem quer receber enquanto a gente não transborda. Porque quando a gente transborda, a gente dá pra quem quer receber. Enquanto a gente não transborda, a gente escolhe a nossa família, a gente escolhe um parceiro, a gente escolhe alguém pra dizer olha, esse amor é seu, você quer? Se você quer o amor, ok, tá aqui, é seu, vai te ajudar na caminhada. As histórias das chamas gêmeas. Estou apaixonada pelas chamas gêmeas. Vou me especializar nisso, viu, Beth? A história das chamas gêmeas. Gente, muito linda. Então, quando a gente sente esse amor no nosso coração, quando a gente olha pra ele transbordando, pelo menos aqui pra você, é seu, é meu. Quer receber? Ótimo, passa bom proveito, sabe? Todo aqui. Não quer? Volta pra mim. Quando a gente dá um presente a alguém e alguém não quer esse amor ou não quer esse presente, o que que faz? Ah, eu não quero, já tenho um igual, então obrigada, mas, tá, volta pra mim. Então, é meu amor. E o que eu quero dizer é que amar é algo maravilhoso. Não importa o tipo de amor. Não importa. Simplesmente ame. Simplesmente se joguem na vida. Simplesmente vá atrás. porque, como você falou, a gente tá aqui pra ser feliz. Só isso. Então, brincar de ser feliz não é ser feliz. Nós estamos caminhando pra quinta dimensão. E, gente, por amor, nos foi dada a oportunidade da gente migrar pra quinta dimensão com os nossos corpos físicos. E daí, a gente está vendo tantas mudanças, né, no DNA, tanta coisa acontecendo, a espiritualidade, os nossos irmãos estelares, os arquiturianos que amorosamente nos levam pras câmaras de cura, as câmaras de cura que nos traz tanto amor, tantas curas, pra que a gente possa se adaptar a esse novo momento. Isso é amor. amor por amor. Como você estava falando, como você estava falando dessa questão da gente querer levar o outro pro nosso amor, impingir ao outro aquilo que a gente acha que é o melhor, porque foi bom pra gente, então vai ser bom pra você. Então, meia esse livro, assista esse filme, faça isso, faça aquilo. A gente está num processo que se requer o autoconhecimento e esse autoconhecimento requer, sobretudo, o respeito. O respeito por si próprio, porque no autoconhecimento a gente conhece os nossos limites, conhece as nossas condições e a gente vai buscando cada vez mais a nossa alegria de viver, a nossa paz, a nossa harmonia, o amor próprio. Mas, sobretudo, a gente precisa nesse momento desenvolver o respeito ao outro, ao processo do outro, como você falou, o outro vai ter o tempo dele. É a mesma coisa, a gente está escolhendo fazer a ascensão planetária e a gente quer que todos os nossos entes amados também escolham fazer. Entretanto, a escolha deles não é nossa. A gente não pode escolher que os filhos vão, nem que os filhos deixam de ir, nem que o marido, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem a tia, nem o tio. Não tem como. A escolha é individual, intransferível. Então, nós precisamos olhar para todos os seres com respeito, respeitando a escolha deles, respeitando o momento deles. Em algum momento, eles farão a escolha de ascender. se for nessa vida, se for na próxima, não importa. O momento é dele. A gente é apenas um coadjuvante na vida do outro. A gente não é o ator principal. O ator principal nós somos só da nossa vida. Então, é a gente reconhecer o nosso amor, o auto-amor, mas, sobretudo, respeitar o outro. e uma coisa muito importante é a gente olhar para o outro, sabendo que ele também é luz, que ele também é amor. Se naquele momento ele ainda não está reconhecendo o seu amor próprio, se ele não está reconhecendo que ele é luz ou que ele é amor, ele vai reconhecer mais na frente. Mas a gente já consegue olhar e reconhecer. Isso muda todos os relacionamentos. todos, independente de quais sejam. Olha para o outro com amor. Não só no sentido de você dar a ele o amor que você quer que ele aceite. Apenas olhe com amor. Vem de amor. Seja o amor na vida de outra pessoa, mas para isso você precisa ter o auto-amor. Ele precisa estar desenvolvido. porque quando você está com o auto-amor desenvolvido, você não fica na expectativa que o outro lhe retribua de acordo com o que você espera que ele te dê. O outro nunca vai corresponder às suas expectativas. E é por isso que a gente se frustra tanto. porque a gente quer amar, mas a gente quer que o outro atenda às minhas expectativas. Me dê o que eu quero. O outro não vai dar o que você quer. O outro vai dar o que ele tem para dar. E ele vai receber na medida em que ele tiver condições de receber. Porque a gente só recebe aquilo que a gente tem condições de receber. os seres das estrelas e os seres de luz estão aí brindando todos os dias com tanta frequência, com tanta energia, com tanto amor. Mas a gente só recebe primeiro se a gente se abrir para receber e depois na medida em que a gente pode receber. Perfeito. Perfeito. A gente recebe se estiver receptivo. Porque se não tiver não tem jeito. E isso vale para tudo até o amor divino. Os seres de luz eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então é preciso integralmente. 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 Eu trabalho com a terapia multidimensional também e sempre que eu vou fazer um trabalho se eu vou fazer um trabalho para você eu preciso pedir autorização para você. Eu não posso invadir a sua consciência mesmo que seja com a espiritualidade mas eu não posso invadir a sua consciência sem que você me autorize. porque a gente precisa o outro precisa estar receptivo eu preciso estar receptiva então o nosso planeta ele está melhorando gradativamente porque muita gente resolveu se abrir para a vida resolveu aceitar dar algo melhor algo maior a luz é o momento onde a gente orou pediu tanto e agora chegou mas chegou por quê? porque a gente se abriu para receber que a gente talvez esteja pronto e se não tiver pronto vamos nos aprontar para receber porque o amor também é assim o amor só chega nas nossas vidas se a gente tiver pronto se não tiver pronto ele não chega e aí a bonitinha aqui sabe acha que já está pronta para o amor até que ela conhece o amor e o amor fala ó não está pronta não tem muita coisa aí ainda para você aprender tem muitas coisas para você trabalhar ainda porque amar é isso é você se olhar se trabalhar é você ter condições de olhar para si mesmo e dizer poxa eu preciso curar essa minha ferida eu preciso curar essa minha mágoa e está tudo bem é isso é o início sim então começa pelo amor humano começa pelo amor interesse começa pelo amor qualquer tipo de amor é válido tudo é um processo e é um processo energético é um processo de permissão então quando você se permite você segue o fluxo mas se você não se permitir o amor não vai entrar a porta está fechada e aí começa o sofrimento porque não temos mais tempo a gente precisa aprender e só tem dois caminhos para o aprendizado e isso todo mundo conhece é o amor ou a dor então se a gente se abre para o amor a gente cresce na tranquilidade dói menos sabe que dói menos vai doer porque porque a gente precisa diminuir o ego ego não combina com amor uma dica valiosa diminui o ego apaga um pouco o ego porque à medida que o ego for diminuído à medida que o ego for sendo visto aí o amor começa a ganhar espaço mas amor e ego não não entra não vai é porque o ego o ego é da terceira dimensão e o amor é da quinta dimensão e eu acredito que todos nós queremos ir para a quinta dimensão quem não então qual é o caminho qual o caminho o amor ainda hoje eu estava falando com uma pessoa e ela me disse assim eu amo muito meu ex eu falei mas ele falou algumas outras coisas e eu falei ama mesmo porque quando a gente ama a gente solta quando a gente ama a gente espera a gente deixa ir a gente entende e essa é a beleza das chamas gêmeas por quê? porque quando você encontra alguém que é a sua metade necessariamente você não precisa estar unida com essa pessoa porque as suas almas já estão unidas a conexão já foi feita então eu costumo dizer Bete que uma coisa linda que eu descobri é o seguinte quando você ama alguém quando você está com alguém e principalmente a gente se falando de chama gêmea que é a sua outra parte que é a chama gêmea posso falar um pouquinho sobre isso? Foda o que é a chama gêmea é quando nós energeticamente espiritualmente nós já crescemos tanto que a gente não cabe assim gente uma analogia tá? pra entender a gente não cabe mais num corpo só aí a gente tem fractal de alma é assim que nasce os fractais de alma as almas se dividem não dá mais pra habitar um corpo então as almas se dividem então cria-se os fractais então uma parte sua tá aqui em alguém uma parte minha tá circulando por aí isso se falando de uma das divisões tendo em vista que a gente se divide em 144 por aí vai então quando isso acontece então a medida que você se cuida que você se cura que você se ama que sua energia se eleva essa parte aqui sente você não precisa necessariamente estar coladinha com ela ela vai sentir quando eu estou triste quando eu estou digamos assim com muito ego com muita dor a pessoa vai sentir aqui por quê? porque somos chamas gêmeas então olha como o amor é lindo a gente é capaz de penetrar num outro ser humano através do sentir isso não é uma invasão porque se a gente for olhar nível de colorir Bete é azul e eu sou verde mas eu amo tanto Bete que tem um pedacinho do azul aqui em mim e como eu sei que ela me ama porque ela ama todo mundo tem dentro tem dentro dela um pedacinho verde então se esse pedacinho verde está feliz Bete recebe essa felicidade se Bete está feliz eu recebo essa felicidade e isso é amor isso só acontece se a gente se permitir se a gente se abrir para o amor se a gente der essa permissão eu quero amar sem medo porque amor não dói gente eu adoro dizer isso porque agora eu sei que amor não dói o verdadeiro amor é expansão é leve o verdadeiro amor ele não traz peso ele não vem com dificuldade ele é fluido e leve tudo na vida se você estiver sentindo que está pesado que você está arrastando aquilo aquilo não é amor não é amor uma situação penosa ela não está regada com amor então a gente está aprendendo a escolher e a gente precisa reconhecer o que escolher porque no campo das infinitas possibilidades nós podemos escolher tudo qualquer coisa que você pensar ou intencionar você pode realizar mas nem sempre é fluido e leve às vezes a gente está só repetindo um modelo é como se a gente comprasse uma marca de carro e a gente gostasse tanto daquele carro que toda vez que a gente fosse trocar de carro a gente escolhia o mesmo carro só que existem outros carros e a sua vida vai mudando e às vezes a sua família cresceu você precisa de um carro maior mas você não abre mão porque aquele carro você gosta você não quer experimentar um novo carro é assim a escolha na vida a gente se prende aquele modelo que a gente gosta que a gente está acostumado muitas vezes a gente já nem gosta mais algum dia gostou mas já não gosta mais e a gente fica ali repetindo 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 com medo de passar para um outro uma nova experiência o amor quando ele é sentido no coração a gente vai para uma outra experiência sem medo porque o amor é o oposto do medo se na terceira dimensão nós estamos baseados no medo e na ilusão na quinta dimensão a gente está baseado na paz e no amor sabe os hippies da década de 70 paz e amor bicho aqui foi só uma referência porque o que eles pregavam não é o amor que eu estou falando nem a paz que eu estou falando não deixa de ser amor né mas era um amor um tanto quanto distorcido porque era o amor da terceira dimensão que era utilizado por umas outras questões que eu não vou entrar aqui mas assim o amor que a gente está indo hoje o amor da quinta dimensão ele é leve e fluido é aquele espaço que você encontra dentro de você você expande você sabe não é um amor pensado é um amor sentido percebido num outro nível de consciência que a gente ainda não tem racionalizado ele é novo não alcança não ele é maior sabe é maior do que o que a gente tem ideia é maior do que o que a gente já experimentou em todas as nossas experiências anteriores nessa terceira dimensão porque ele não é dessa dimensão ele é da outra dimensão né pra entender e ele é tão grande que a gente precisa sentir ele aos poucos porque ele vai sempre aumentando aumentando e aumentando e se nós recebêssemos toda a carga de amor do amor completo que existe o amor que a fonte derrama sobre nós se nós recebêssemos ele na sua integridade na sua inteireza a gente não daria conta então a gente vai aos poucos e é por isso que nós não devemos nos culpar nem nos julgar porque a gente só faz aquilo que a gente dá conta faz parte do nosso processo enquanto humanos em transição e realmente é um processo é preciso não precisa não precisa ser doloroso não ele pode ser leve e pra não ser doloroso é preciso aceitar simplesmente isso aceitar enquanto a gente estiver brigando com determinadas atitudes nossas enquanto a gente estiver brigando com as nossas sombras com os nossos defeitos a gente não cresce a gente não evolui e a gente não encontra o amor porque a gente precisa aceitar aceitação é a palavra de ordem pra que a gente possa modificar alguma coisa aceitar os nossos defeitos as nossas sombras e iluminar trabalhar os nossos defeitos e iluminar as nossas sombras até pouco tempo a gente tinha medo da sombra porque a sombra era maior as guerras a violência sabe e muita gente diz não mas nada mudou 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 a minha visão mudou a sua visão mudou algo dentro de você que passou a ver o outro lado da moeda o amor começa a surgir aí quando a gente olha pra isso a gente lembra opa eu já sou um palitinho de fósforo aceso esse palitinho de fósforo se você abre um quarto escuro e você risca um palitinho de fósforo ele vai iluminar aquele quarto vai iluminar e a sombra vai se tornar menor então se a gente lembrar que nós somos luzes todos nós somos luz todos nós temos o nosso poder pessoal temos o nosso amor divino se a gente trouxer isso pra consciência a gente começa a fortalecer esse palitinho de fósforo que não vai mais se apagar porque a gente não retroage a gente só acende então nesse momento se a gente observar a gente tá aqui como esse palitinho de fósforo e como tal a gente pode enfrentar ou melhor iluminar as nossas sombras a gente começa a adquirir um pouco mais de amor pra olhar pros nossos defeitos e dizer sim eu sei eu sou uma pessoa ciumenta por exemplo mas eu não quero mais ser assim é a luz sendo levada é a compreensão e pra poder mudar precisa aceitar aí vem a aceitação ok eu sou assim mas eu não quero mais ser desse jeito eu sou dessa forma mas eu quero ser diferente eu faço parte de um novo momento nós estamos fazendo parte de um novo momento nós estamos fazendo parte da quinta dimensão um pé lá e um cá e aí me lembrou a historinha do do lobo qual é o lobo que vai vencer é aquele que a gente mais alimentar então se a gente tá com o pé na quinta ou seja naqueles momentos de paz de amor de permissividade de abrir pra outro pra vida pro mundo pra luz pro amor a gente tá aqui mas quando a gente desce e a gente fica vibrando ainda nas coisas nos nossos defeitos na dificuldade no mundo dos desafios se a gente vibra aqui a gente tá com o pé na terceira dimensão e aí fica a pergunta onde eu quero estar? o que vai ser melhor pra mim? o que eu preciso fazer pra ser uma melhor versão de mim mesma? o que eu preciso fazer pra trazer o amor pro meu coração? e pode fazer essa pergunta como o Kryon fala gente eu sou apaixonada eu amo 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 Kryon então como ele mesmo diz pergunta pergunta pra você pergunta pra seu eu divino seu eu superior pergunta pro espírito querido espírito diga-me o que eu preciso saber entrega confia só isso e vai a luta porque o amor todo esse processo é de entrega e o amor precisa sair Beth o amor tá aqui o amor tá aí o amor tá dentro do coração de cada ser lindo que está assistindo agora que vai assistir depois o amor tá em você já tá aí só precisa olhar pra ele só precisa buscar se conectar tá aí tá aqui é nosso é nosso sabe é pra gente usar é pra gente ser feliz gente vamos ser felizes a gente só precisa disso tudo se torna mais fácil quando a gente tem algo que nos motiva que nos faz crescer segue segura anda porque a gente só precisa disso a gente só precisa de amor e quando a gente tem amor a gente se sente amada quando você não tem amor quando eu não tenho amor não adianta ninguém dizer eu te amo eu não sinto então não adianta não acredita que o outro sente não acredita que o outro sente então se alguém chega pra mim e fala eu te amo se eu não tenho amor em mim eu não vou conseguir acessar como diz meu professor a gente só reconhece aquilo que conhece então é preciso que eu conheça o amor pra reconhecer o amor em você se não eu vou achar que é qualquer outra coisa é isso mesmo assim falando de amor Bete eu vou dizer agora me invadiu uma onda de amor ai meu Deus que coisa gostosa eu acho que tu tá sozinha criatura ai gente que amor que amor é tão amada eu agradeço demais você tá aqui com a gente falando de amor trazendo o seu amor pra gente você é uma pessoa muito amorosa e permitindo né trazendo pra gente essas reflexões pra que a gente possa expandir mais a nossa compreensão do nosso sentimento a Tati tá aqui dizendo o coração de Sananda pulsando no nosso coração eu sou suspeita pra falar de Sananda não posso falar dele porque eu me emociono é um ser muito querido do meu coração ai quem sabe você não tá sentindo assim nenhuma vontade de falar de canalizar de canalizar canalizar pra mim é uma das coisas mais simples só me conectar eu canalizo nunca sei nunca sei canalizar o amor nunca sei quem vem eu nunca sei qual é a consciência que vem deixa o amor eu vi a última você fala do meu planeta olha gente do meu planeta que chique eu viu como se fosse o Samuel gente e foi assim uma comunicação tão amorosa né então assim não preciso saber basta dizer é o amor olha gente Kryon nunca foi um ser nunca encarnou mas pra mim ele é o amor tanto é Kryon porque a gente ainda tá na tudo é muito linear e a gente precisa de nome e a gente precisa de começo meio e fim e a gente quer explicação pra tudo porque a gente ainda não aprendeu só a sentir e a gente duvida da gente mesmo e a gente quer saber com o nome do nosso anjo da guarda quem é que tá me intuindo quem é que tá falando né a gente não precisa disso né hoje eu tava dizendo uma pessoa que eu fiz um atendimento eu digo pra todas as pessoas que vêm fazer atendimento comigo eu não prevejo o futuro então se se a pessoa vier pra mim esperando que eu fale sobre curiosidades fale da vida de outra pessoa ou que eu diga que vai ser do futuro dela não tenha porque eu não faço esse tipo de atendimento por quê? porque vai contra o que eu acredito se eu acredito num campo de infinitas possibilidades não estaria coerente eu acreditar em determinismo com certeza então eu não posso dizer pra você olha daqui a dois anos você vai encontrar o homem da sua vida você vai se casar e ele vai se chamar Pedro então eu vou lhe colocar numa situação que você vai passar a partir dali a acreditar que daqui a dois anos você vai casar e que você vai encontrar um Pedro todo homem que se chamar Pedro você vai achar que ele é o homem da sua vida né e se você não casar daqui a dois anos porque você fez escolhas totalmente diferentes porque essa possibilidade existe ela está no campo quântico mas se você fizer outras escolhas que não te levarem pra essa única possibilidade você vai passar dois anos da sua vida sem fazer outras escolhas que poderiam te levar pra um relacionamento feliz com o Marcelo com o Marcos com o Antônio seja lá com quem for porque você está esperando um Pedro né então assim gente existe um campo de infinitas possibilidades você pode acessar tudo se você escolher se você se conectar você vibrar naquela frequência aquilo que você está escolhendo chega pra você cai no seu colo de presente você só tem que vibrar naquilo que você está escolhendo e você pode dizer não pra qualquer outra possibilidade que você acha que não é aquilo você pode escolher dizer não pra alguma coisa que podemos dizer assim que seja iminente na sua vida você pode escolher outra coisa diferente a gente é que se limita porque a gente acredita que o amor é limitado e o amor é ilimitado e o amor é a liga do universo é ele que liga todas as coisas todas as partículas todas as moléculas todos os átomos todos os quantos é o amor o amor é pura energia eu vou trazer eu vou trazer uma canalização sim gratidão agora eu vou tirar o o fone porque eu estou segurando o celular meu fone por baixo e aí é possível que eu não te escute fique tranquila a gente vai se preparar para receber essa canalização com muito amor que vocês me permitam e deixe o amor em seu coração vamos levar atenção para o nosso coração e sentir essa força propulsora que é o amor que bate de forma desenfreada no nosso coração porque ele está querendo se fazer ouvir nós estamos insistindo em calá-lo amados queridos vocês são luz e são amor e nós estamos felizes em ouvi-los aqui esta noite falando do amor de forma tão amorosa e nós podemos dizer para vocês com toda certeza de que essa é a força maior que vocês têm enquanto seres de luz se vocês focarem apenas em expandir o seu amor em acessar o seu amor vocês estão fazendo o seu trabalho completamente meu amado meu amado Jesus quando esteve com vocês ele propagou a paz de um amor mas ele não foi ouvido naquela época porque não havia as condições a consciência humana ainda muito tosca não conseguia perceber vocês podem pensar que então por que ele saiu de onde estava diminuiu o seu brilho intensamente e veio a esse minúsculo planeta apenas para semear se ele não seria escutado porque como eu mesmo acabei de falar ele veio arar a terra e semear a humanidade não percebia qual era a sua real mensagem mas durante todo esse tempo que a sua mensagem foi distorcida foi tratada das mais diversas maneiras não teve nenhuma importância porque ele esteve aqui ele habitou aqui ele arou e ele semeou e a consciência que hoje desperta os corações que hoje despertam são frutos daquela semeadura há dois mil anos atrás então queridos nada é em vão nem uma folha cai sem a presença sem autorização do pai e eu digo isso para que vocês olhem para as suas vidas e reconheçam todo o caminho que vocês percorreram e que tudo está certo não tem nada errado saiam do papel de algozes de vocês de vocês mesmos se lastimando e vitimizando por coisas tão pequenas quando o que importa na verdade é o amor é o amor que vem do Deus da fonte criadora de tudo que é o amor que é a fonte de todo desse universo criado do qual você faz parte do qual você também é uma fonte de amor eu sou mãe Maria eu amo vocês eu trabalho aqui neste orbe terrestre há tempo suficiente para conhecer o coração de cada um de vocês e amo os profundamente independente do que vocês pensam que são independente de onde vocês se colocam e vos digo se nós que estamos aqui amamos tanto vocês independente do que pensam que são isso deveria ser um convite muito maior para que vocês olhassem para vocês mesmos e começasse o processo do alto amor incentivando-o todos os dias ampliando o seu amor para todas as coisas todas as pessoas todas as situações para todo mundo para todo planeta amados seres de luz vocês são amor nós somos amor e nós amamos você aqui junto a Sananda e muitos outros deixamos com vocês o nosso amor muito amor gratidão gratidão por essa vivência de amor gratidão amada por sua presença aqui a Cida está no no instagram como pisi ponto mariacidas 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 pronto gratidão um beijo no coração de todos vocês que o amor e a luz estejam sempre com você e com todos eu estou aqui molinha molinha então beijo no coração beijo gente obrigada gratidão gratidão amada